Fala galera, eu sou o Koja, estou neste game aqui, Hellpoint, vamos conhecer, vamos iniciar o gameplay aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hellpoint, recebi de presente lá da Kim Miller, ele é considerado um RPG indie, adventure action. A publicadora é a Tiny Building Games, ou a Tiny Build, como você quiser chamar, e quem desenvolveu foi a Cradley Games. Eu não sei se dá para jogar no controle, parece que sim, que dá para jogar, mas eu estou primeiro teclado e mouse. Olha lá, pressione iniciar em um controle ou enter em um teclado para usar o modo de entrada. Vamos dar enter e vamos ver. Me falaram que esse game, na verdade, há um tempo atrás muita gente recebeu esse game, olha lá, ambassador. Dicas, aumente os atributos carregar para equipar equipamentos mais pesados e para permanecer ágil. Então, muita gente há um tempo atrás recebeu esse game, eu também recebi nessa leva, só que eu só consegui gravar agora o vídeo. E parece que ele é um Souls-like, né? É difícil, é isso que eu quero dizer. Não que ele seja Souls-like, o que que é, mas vamos ver. Olha que historinha, que da hora. Olha que historinha, que da hora. Ai, que medo. Eu vi alguns amigos jogando e realmente o game é difícil. Eu não costumo trazer esse jogo, esse tipo de jogo, até porque eu sou ruim pra caramba nisso. Mas como eu recebi a chave de presente e acho que é legal mostrar esse tipo de coisa quando você recebe, né? E o jogo é interessante, eu estou trazendo aqui pra vocês. Cara, eu não tinha visto o início de gameplay, ó, vomitando. Que estranho, né? Saiu na Matrix? Começou? Seja bem-vindo, criação. Respire esse desconforto. É temporário. Bem, esse sou eu. Botão direito do mouse, eu soco. Botão esquerdo, dou um soco mais forte. Pulo. Control. Esquivo pra trás. Shift. Corro. Ó, lá em cima tá mostrando minha estamina, é o verde, ó. E não faz nada, Q não faz nada, A e D. Vai pra trás e pra frente. Ah, eu sou muito curioso, eu já quero dar ESC pra ver como é que é os controles. Posso futricar aqui? Ah, abriu aqui, ó. E pegar. Pressione ESC para acessar seu inventário. Equipe, um item de cura. Pressione F para curar. ESC. Inventário. Método de cura. Pressione F para curar. Me curei. Duas vezes. Muito bem, coja. Você gastou um negócio que não devia. O que é isso aqui? Corpo a corpo. É vida. Ah, é tipo... É, eu acho que é tipo um Souls-like mesmo, né? Áudio, controles e teclado. Vambora. No caso, eu coloco controle. Aqui, ó. O controle faz isso. Eu preferi o Shift. Mas o Shift, ele corre, né? Eu aguardarei no final do Salão da Embaixada. Não tem... Aqui é para arrumar a câmera. Tirar o botão do meio do mouse. Interagir. Olha que da hora. Ele abriu as... Aqui, ó. Estamos no espaço. No, ó. Que da hora. Essa ideia do game. Olha isso. Que bonito, velho. Eita, caramba. Ah, ele tá falando aqui o que eu faço. Ok. Enter, ok. Tipo, ele me deu uma dica. Isso. Ah, eu gasto a estamina. Fica pulando, velho. As estátuas aqui. Me dá esse negócio aí, velho. Ok. Não pode ser aberto deste lado. Vamos ver se eu poderia dar ok, né? Pelo mouse. Seria melhor. Já começa meio um puzzlezinho. Posso usar de novo? Não. Posso vir para cá? Ah, não. Ué. Então, para onde é que eu tenho que ir? Olha que interessante isso aqui. Se eu demorar demais para descobrir... Ah, interagir, ó. Seguinte. Enter. Se for na sua viagem, a reintegração tem ocorrido bem. Se não, sugerimos que você avise o Departamento de Saúde imediatamente. Todos os formulários da E-Alfândega já foram preenchidos para você automaticamente. Informe sua ID pessoal para recuperar seus pertences. Aqui, ó. Achei, ó. Aqui, ó. Tá quebrado. Vamos ver. Cara, já começa o jogo meio que você tendo que explorar as coisas. Estabilizar a fenda. Apareamento aberto está disponível. Ative no menu online, pressionando T. Tá bom. Ah, tá. É se eu quiser conectar com algum outro jogador. Ok. Não quero. E é bem escuro o game, viu? Vamos pegar. Tubo. Equipar armas. ESC. Então, ele meio que vai dar. Inventário. Equipado. É isso? Ele não tem? Ah, ele vai... Tem um mapinha aqui? Game não funciona. Vamos ver aqui. Caramba, eu vou morrer rapidinho. Sem armadura, sem nada. Vamos ver aqui. Ataque rápido, ataque forte. Tá bom. Travar a mira. A mira. Então, o R trava a mira. Tipo, eu já tenho um inimigo aqui, é isso? Já matei direto. Vai. Vai ainda ficar gritando aí, velho. Escudo sucateado. Da ESC, então. Vamos ver aqui. Corpo a corpo. Escudo sucateado. Equipado. Como é que eu bloqueio, né? Deve ter alguma forma de bloquear. Matei direto. Aqui você deve cair, né? Ó. O cara tá me esperando no lugar, mas eu tive que dar a volta. Será que eles vão contar a história? E aí? Aqueles jogos que eu já tomo susto. Todo mundo dá risada, velho. Aqui, ó. Bem. Por enquanto, por enquanto, estamos indo. Olha, estava aqui, ó. O que é isso aqui? Era um cara, mano. Tomei um sustinho já. Não deixou cair nada, não deixou cair nada. Será que eu caio aqui? Eu acho que eu caio, ó. Tá cheio de bicho lá, ó. Com armadura e o caramba, velho. Eu acho que eu tenho que cair, né? Provavelmente é aqui, ó. Olha aqui, velho. Já tem um bichão aqui, mano. Eu acho que eu já vou morrer. Pra vocês darem risada. Não. Não pude ir. Olha lá o bichão, velho. Tá cheio de monstro aqui, mano. E eu pelado, literalmente, aqui. Axioms. Vezes um. O que que é isso, velho? Cabeça, torço, braço, acessórios, programas, chaves. O jogo já começa? O que que é isso? Axioms. Os Axioms são partículas elementais instáveis que podem ser convertidas em praticamente qualquer outra partícula elementar. Eles foram as partículas fundamentais nos tempos primordiais, mas agora somente uma peculiaridade é capaz de produzi-las. Bem. Ah, que bom. Vou descer aqui pra enfrentar todo mundo. Peladinho. Olha lá. Ó, tem um monstro aqui, ó. E tem um aqui, ó. Ó, aqui tem mais dois. Aqui tem um. Que isso, velho? O bicho atacou, velho. Ele tinha umas armas aí, mano. Peguei mais Axioms. Ó, tá cheio de bicho aí, velho. Ah, ó, que ótimo. Dei uma escalada aí, aí, agora. Subi. A minha vida, já. Já vou morrer. Bem, você não toma dano de queda, menos mal. Ó, tem outro bicho aqui, velho. Tá cheio de bicho aqui. Ó lá, um bicho lá com a espadona, mano. Ah, é aqui onde eu tava, ó. Cara, queria saber como é que eu bloqueio. Ó lá, tá vindo. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Hã? Hã? Ó, eles saíram daí. Mano. Será que consigo pular? Consigo, olha. Não consigo ver, cara. Quero ver. Aqui deve ser pra escalar, né? Cara, o jogo não explicou nada. Ele já te coloca... De um jeito aqui, mano. E, tipo, nem vale a pena você ficar lutando. Porque você não ganha itens. E... Não te dá mais coisa pra você ficar forte. O que é isso aqui? Bicho estranho, mano. Vamos lá. Nooo, corre. Corre, Berg. Corre, Berg. Meu Deus. Vamos ver se o bicho vem atrás de mim. Queria defender, velho. Ah, o Alt defende, mano. O Alt defende. E o Ctrl esquiva. Morri. É meio ruim mesmo jogar de... De... Teclado e mouse. Vamos ver com o controle se é melhorzão. Ah, agora deu, ó. O controle. Vamos ver se ele vai me mostrar de novo o que fazer. Vamos lá. Tô com o controle, ó. Aqui. Vamos ver se é melhor ou não. Vocês viram onde eu voltei, né? O X conectar. O A pula. O X nada. O B esquiva. O Y nada. Tá. O RT é forte. Ah, ok. Como é que eu esquivo? Com o B. Com o B eu esquivo. Tá. Vamos ver se eu consigo agora fazer... Alguma coisa. Pra travar a mira é o padrão de jogo mesmo. X, inspecionar. Trava a mira. Ok. Vamos lá. Aqui tinha um mob, lembra? Eu lembro. Vamos descer. Olha lá. Tá travada a mira. Beleza. Foi. Sem estamina. Como é que eu uso o negócio pra eu... Publicar convite? Não, não quero. Pra eu me curar. Ah, deve ser aqui pra baixo. Ok. É, o direcional pra baixo. E pra correr? Como será que é pra correr? Bem. Dane-se. Não vou correr mesmo. Ah, já descobri como é que é pra correr. Pronto. Vamos lá. Agora que eu já conheci o caminho. Não dá pra pular aqui. Oh, oh, oh. Cai aqui, velho. Vamos. Opa, caiu. Oh, mano. Foi muita matadora agora, viu? Olha, tem um negócio lá, ó. Aqui, acho que tem algum bicho. Ai, fui pro lado errado. Burrinho. E minha vida? Por enquanto, tá... Não tá difícil, não. Argue, polícia pra mim, velho. Argue, polícia pra mim, velho. Que isso? Ó, ó, esse tribuchando o braço, velho. Que nada a ver. Aqui tinha um cara. Aqui tinha um cara. Matei. Exatamente esse cara aqui, ó. Escalar. Eu devo chegar em algum outro checkpoint, né, velho. Olha lá. Um cara verde, mano. Ai, tomei um susto, mano. Ó, minha vida já, velho. Vou morrer. Ah, me curei. Tudo. Que susto. O bichão veio aí, velho. Todo mundo sabe que no gênero Souls-like, você não pode deixar juntar dois, três, né? Que nem isso agora que o Koji acabou de fazer, ó. Saca? Não pode. Esse tipo de coisa não pode fazer. Mas o Koji já fez. Por que que o Koji já fez? O Koji já não sabe o que ele tá fazendo. X. Segure a LT pra corrida. Nós ainda tamo no tutorial, velho. Mas eu perco vida, velho. É, perco estamina correndo. Não é legal. Ah, aqui é onde tava o cara preso? Olha, eu não sei. Eu acho que tem que ficar pegando esses coisas. Eu tinha cento e... Eu tinha trezentos e pouco. Eu tô com cento e onze agora. Não pode ser aberto. Nada pode ser aberto desse lado, cara. Tudo é do outro lado. E aí, mano? Vai querer lutar? Só fala que a gente tem que pegar o tempo, né? Do joguinho. Será que eu acho que eu não devia ter feito isso? Vai encher de bicho aqui. Quer ver? Ah, tá descendo o elevador aqui. E o elevador vai vir cheio de bicho. Quer ver? Que susto, mano. Interagir. Ah, tô subindo no elevador agora. Mas é engraçado, né? O jogo, eu não sei se ele tá em acesso antecipado. Pelo menos tava antes, né? Ele não te fala nada, a história, nada. Não te conta caramba nenhum, né? Do game. Então você não sabe o que tá acontecendo. Interagir. Seja bem-vindo. Em Irid, nova, novo, nossas, todas as nações da Via Láctea se juntam harmoniosamente para fortalecer e encarajador a ordem e segurar futuras gerações. Nada além do maior e mais nobre objetivo fortalecerá nossos líderes que trabalharão juntos nessa empreitada ousada. O ministério deseja a todos os dignatários e diplomatas uma permanência frutífera a bordo. Não, tô lendo ruim. Desculpa, gente. Direções. Não. E aí, como é que eu escolho? Aqui, ó. Direções. É interessante a ideia, então, do jogo, que pode ser, né? Encontre o arquiteto. A ideia do jogo pode ser que realmente você despertou e agora você não sabe, não lembra nada e... Será que aquele lá é o arquiteto? Será que eu vou tomar... Eu acho que eu vou morrer, não sei porquê. É, ó. Tem vida, velho. LT mais LB, golpe de escudo. Ó lá, ó lá. Pronto, já era. Ó lá, já era, velho. Vamos enganar o cara. Opa. E aí, mano? Eu acho que ele vai me atacar, né? Ai, caramba. Ele só me deu uma, velho. A criação morreu. Nó, mano. Ambacity. Lutar com uma arma por bastante tempo, desbloqueia habilidades ativas e passivas. Galera, eu não vou continuar porque vocês sabem que eu sou meio ruinsão. Acho que vocês deram bastante risada. Esse é Hell's Point. É um game aí que o pessoal não fala que ele é like Souls, né? Mas ele, aparentemente, pra mim, ele foi bem difícil. Você gosta desse tipo de game. Acho que você vai se divertir bastante. Ele parece ser bem interessante. Eu só não gostei porque realmente, a princípio, ele não mostra a ideia. Quando você morre, você volta. Aqui, ó, bem longe. O que eu acho que é normal, né? Nesse tipo de gênero desse game. Mas eu quero saber o que você achou. Deu pra testar o game? Deu pra ver? Curtiu ou não curtiu? Não esquece de se inscrever. Deixar seu like. Ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal. Aproveita. Deixa um comentário aqui embaixo. Ele é importante. Me ajuda a dar engajamento no canal. Novamente, obrigado a Kim Miller. Obrigado a Tiny Build Games. E a Cradle Games que me deram a chave do game de graça. Não esquece que eu faço o live stream lá na twitch.tv barra cojagamer. Ao sábado tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio. Dentre eles, 30 dias e Exit Lag. Que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar. E graça é uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar o código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão membro. Clica no botão, veja os benefícios, pense em me auxiliar a continuar trazendo não só esse conteúdo, mas tudo que eu faço aqui no YouTube e na Twitch. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.